Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, agora já estão por volta de 9, 9h30 da manhã e o dia amanheceu um pouquinho chuvoso, porque esses dias aqui tá dando aquela chuvinha uma chuvinha pouca, mas tá chovendo, tá bem fresquinho daí eu levantei, me arrumei, falei agora eu vou na rua aqui na cidade lá no centrinho tem uma loja Pérola, que é muito linda, tem muita decoração enfeites, enfim, eu vou tá indo lá mostrar pra vocês e eu espero que vocês gostem se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa nos comentários no final e outra, já aproveita, já se inscreve quem não é inscrito já vai aí, já dá o joinha pra tá fortalecendo e me ajudando aqui com o meu canal e eu quero dizer a vocês também que eu estou muito feliz de estar aqui então vamos lá e vamos conhecer a loja Pérola Tchau 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 Agora vamos conhecer a loja Pérola Acessório Brilhando Com Você Tchau 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 Aqui são as peças pequenas Olha só que lindo É um porta joias, você pode estar colocando joias pequenas aqui também tem redondo com o pegador dele, é um formato de borboletas tem ele na cor rosa e na cor branca, muito lindo, gostei muito e aqui também ainda tem esse com pássaro, um passarinho dourado em cima da tampa que no caso serve de pegador olha só que coisinhas, olha que saboneteira mais encantadora tá aqui linda, linda, linda aqui tá esse vasinho de flores, de orfídea lindo, lindo, a loja tá bem movimentada mas mesmo assim eu tô conseguindo gravar um pouquinho eu vou mostrar, olha aqui que coisas mais lindas lindas e de enfeites encantadores, olha os cactos, olha que lindos os preços estão ótimos, esse cacto tá saindo R$ 29,90 eu acho assim que os preços estão bons, esse tá R$ 24,00 R$ 24,99, esse arranjo, olha que coisa fofa gente, que coisa mais linda os enfeitinhos pequenos também, a torre erro ó, aqui esse daqui, olha, esse daqui a gente dá corda olha só, quando solta pra quarto de criança, Nananenem, muito lindo, olha só os preços estão ótimos os enfeitos decorativos aqui em cima também tem bastante coisa oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi Tchau. Olha, gente, a cascatinha, que coisa mais linda, uma graça. Aqui é um cantinho que eu achei aqui na loja, com esses vasos muito bonitos. Na prateleira também tem, mas eu descobri esse cantinho aqui. E essa peça tá saindo R$ 99,90. Muito bonita a cor, enfim, lindo. Tem essa peça também, ela é muito linda e tá saindo R$ 74,99. Linda! Acabou de passar o dia das mães e olha só, que coisa mais linda essas canecas. Quem é a melhor mãe do mundo? Aqui tá falando melhor professora. Aqui eu mais você, combinação perfeita. Olha aqui as canecas mais lindas. Esse é pra irmã, irmã, amiga, linda, de coração. Aqui também tem mais uma muito bonita, olha, com temas pra escola. Esse aqui é pro professor também, olha, que fofa. Uma fofura, uma fofura. Gente, olha, o preço R$ 34,99. Vareia esses preços, o valor. Olha pra essa daqui. Uso exclusivo da melhor vovó do mundo. Uso exclusivo da melhor vovó do mundo. Que fofa também, gente. Olha, por dentro toda branquinha. Uma louça que trinca, que brilha. Aqui, vovó, você é meu orgulho. Olha que fofa. Pra quem tem avó aí, gente. Um presente muito interessante. Antes a gente dava como lembrancinha. Mas pode ser também oferecida como presente. Aqui embaixo também tem bastante. Super amiga, pra os pais. Tá chegando aí logo em agosto. É especial para o meu sogrão. Olha para o sogro. Não há Nora mais linda que a minha. Pra Nora. Olha só, pra o pai também. Aqui tem bastante caneca. Gente, olha. Que fofas. Umas canecas de tamanho bom. Preço bom. E a qualidade excelente também. Chega trinca, olha. Eu falo assim que chega a trinca. Estou voltando pra casa. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar nos comentários. Se gostam desse tipo de vídeo também. Eu quero saber, pra eu estar gravando mais. Deixo um beijo pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.